Presidente do Havaí, Newton Macedo Machado, como é que o senhor analisa aí esse início do Campeonato Brasileiro, mudanças no Havaí, principalmente a chegada de alguns jogadores, aí pelo menos 10 jogadores contratados, presidente? Bem, nós estamos muito esperançosos com o início do nosso Campeonato Brasileiro da Série A. Para nós era no dia 10, no jogo com o Santos, e claro, vieram jogadores novos, pode chegar até 10, mas como é um campeonato longo, o nosso treinador sempre diz, há necessidade de nós termos pelo menos 2 atletas, pelo menos por cada posição, e mais 4 goleiros. Como nós temos esses e mais alguns atletas da base, nós precisamos trabalhar esse conjunto para que nós façamos realmente uma boa campanha. 10 atletas é interessante, agora é claro, nós temos depois, com a adaptação desses 10 atletas com o próprio grupo, verificar se haverá necessidade ou não de algum ser emprestado, ou resolver uma renovação ou não de contrato. Ô, presidente, o que o senhor tira da disputa do Campeonato Catarinense para o Campeonato Estadual, do que aconteceu, da campanha ruim do Havaí? Nós tiramos uma lição muito grande, Fabiano, que foi a seguinte, os defeitos ou os equívocos que foram praticados na formação da equipe para o estadual apareceram no início, deu tempo para que nós pudéssemos corrigir e começarmos o Campeonato Nacional, sim, aí já um pouco mais estruturados e muito mais confiantes. O pior seria se nós tivéssemos nos iludido com uma equipe que pudesse ir de razoável para média no Campeonato Estadual e os defeitos aparecessem já direto no Campeonato Nacional. Aí sim, aí seria muito triste. Presidente, muito se fala sobre a questão do patrocínio máster também. O futebol reflete o que vive o Brasil hoje com relação a equipes também, não só vai que estão sofrendo com essa dificuldade de patrocínio? É, sem dúvida. Uma questão que todos perguntam é sobre o patrocínio máster. E eu tenho dito, hoje na Respondi, nós já negociamos com oito empresas, inclusive com a Caixa Econômica Federal, sobre contratação do patrocínio máster. O que é o máster? É aquele que vai à frente da camisa cujo valor é maior de todos. E há uma grande dificuldade pela situação política, econômica e financeira do país, de confiança, de autoconfiança do empresariado, acerca do investimento no futebol, dependendo das incertezas ou não, ou das certezas da economia. Então há dificuldade, mas nós não estamos perdendo a esperança, até porque há grandes clubes do futebol brasileiro, que vocês sabem, que também estão a ser o patrocínio máster. Hoje ainda surgiu mais uma proposta, amanhã vamos examinar esta proposta, e quem sabe já cheguemos no dia 10 com o patrocínio máster. Se não, nós vamos tocando, que é um reforço no Caixa, mas não é a única fonte de recurso no Caixa. E com relação a verbas da CBF presente hoje, dá para tocar bem o Havaí com relação a Série A do Campeonato Brasileiro e tempos financeiros? Não, dá para tocar, porque nós estamos com aquela política, desculpa o chavão, o pé no chão, que é de contratar e de gastar alguma coisa dentro daquilo que nós sabemos que podemos realizar. Ou seja, nós decidimos na administração com fluxo de caixa e não apenas com... Presidente, a pintura, a revitalização da ressacada deve terminar quanto? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A revitalização da ressacada com a pintura, e por dentro, na parte interna e na parte externa, deve terminar nas vésperas do dia 10 de maio. Depende do tempo, né? Mas a revitalização da ressacada não é só a pintura. Nós estamos instalando as novas casamatas no padrão FIFA, há reforma no restaurante dos atletas e colaboradores, reformamos a cozinha, reformamos a lavanderia, houve uma atualização e uma reforma nas dependências das categorias de base, e estamos providenciando um vestiário novo para o visitante, mais próximo do vestiário atual, para que nós possamos cumprir depois aquela determinação de os clubes entrarem juntos. Presidente, tem algumas fotos que já vazaram do novo ônibus do Havaí. Esse ônibus é do Havaí, é alugado? Como é que funciona isso? Não é que as fotos vazaram. Ontem vazou a informação de que o ônibus está aí, na realidade o ônibus está sendo pintado em uma concessionária, para o padrão Havaí, sendo plotado para o padrão Havaí, ele é do Havaí, nós o adquirimos, é um ônibus que não é zero quilômetro, mas sim bem restaurado, em excelentes condições, capaz de transportar a equipe profissional para o aeroporto e vice-versa, e as categorias de base, e claro, para viagens até Joinville e até Criciões, isso é perfeitamente possível. Haverá uma economia, haverá uma economia ao final do exercício, que é considerável. O torcedor quer saber, é a grande pergunta que a gente é questionado nas redes sociais, o Havaí vai fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro, o senhor espera pelo time que foi montado? Nós temos confiança no time que foi montado, e sabemos disso, que nós, nenhum clube entra em uma competição dessa, sabendo que vai fazer uma má campanha. Se houver uma má campanha no início, tenta se consertar e trazer novos atletas. Nós queremos fazer uma boa campanha, e se for possível, podemos ser até campeões. Claro, vai dizer, mas é um sonhador, sim, mas você entra num campeonato que pode ser campeão, não pode? E a Copa do Brasil, presidente, esses dois jogos com o Figueirense aí, e o horário é alterado também, 10 horas? Nós solicitamos, a presidência solicitou a alteração do horário, que era para 19h30, mas nós solicitamos para 21h, mas a grade de canal e de TV que havia é apenas para 22h, então houve um deferimento, e isso é importante para nós e para a nossa torcida, e também para nós atendermos aquela questão dos voos, o que entre 19h e 20h descem, segundo o ofício da Infraela, 16h... Presidente, nesse tempo todo, para a gente encerrar, de gestão do Havaí Futebol Clube, o senhor teve um acesso já no primeiro ano, vai disputar pela primeira vez uma Série A de Campeonato Brasileiro, os aprendizados, os erros, o que o senhor busca, os objetivos, qual é a análise do senhor? A análise é que a gente aprende com a vida que cada dia que passa é um eterno aprendizado, e que se decide, na busca do acerto, procurando evitar os erros cometidos. Não vejo que tenhamos cometido tantos erros assim, tanto que nós subimos a Série A, na parte da administrativa, nós conseguimos manter a organização e melhorar a organização administrativa do clube, renovamos a certificação da ISO 9001, e em relação à equipe, sim, houve um problema no início do ano, que todos sabem que nós estamos corrigindo com um acréscimo de novos atletas e ainda estamos verificando os atletas que estavam aqui para viciar a adaptação ou não. O que nós esperamos é realmente uma boa campanha, como dito, e não se entra... A função da DERA hoje, dentro do departamento de marketing do Havaí, comunicação, como é que vai funcionar, presidente? Funciona exatamente nessa função, que é a parte de comunicação visual e institucional do clube. Então foi contratada a DERA hoje, que, como digo, lá com o Batistote, no organograma do Havaí, tem um quadradinho na área da administração comercial do Havaí, que é a parte de comunicação. E nos tem emprestado relevantes serviços, e eu tenho até conversado muito com o Daniel, que é a agência mais premiada do Estado, e o que nos dá muito orgulho de nós termos a empresa como nossa colaboradora. Vem a nova campanha de sócios também? Vem a nova campanha de sócios aí, a partir de 1º de maio vai ser lançada a nova campanha de sócios, ou seja, para novos sócios. E nós queremos, então, a manutenção dos sócios atuais, que sejam fidelizados, que se fidelizem ao Havaí. Hoje são quantos, presidente? Quase 9 mil sócios que utilizem os descontos, os recursos que estão disponíveis aos sócios, quer dizer, não é somente uma cadeira no estádio, e sim descontos em lojas, em compras, em instituições, em faculdades, em postos de gasolina. Hoje mesmo, antes de vir para cá, abasteci meu carro em um posto de gasolina convenhado, apresentei a carteira do Havaí, a moça conferiu e recebi desconto. A meta é quantos sócios, presidente, alcançar? Nós queremos, o nosso estádio tem capacidade para 17 mil e 800, agora 17 mil e 600, pela readequação dos corredores de cadeiras em face das exigências do bombeiro. Nós queremos ter mais uns 4 mil sócios novos, deixando o restante para as vendas comuns, senão não teríamos sequer espaço para os jogadores. Obrigado, presidente. Muito obrigado e um grande abraço, estamos sempre juntos aí. E conclamar a torcida para comparecer no nosso primeiro grande clássico de 2015, que será no dia 6, às 22 horas, no Estado da Ressacada. Vamos lá, torcida, avante, e nesse dia o leão vai rugir. Vocês saberem o que é que é o seu serviço. E aí E aí